Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a professora Josi, aqui especialista do seu Redação Online e tenho uma super novidade para você, um curso intensivo rumo a nota mil do Enem. Ainda é possível? Claro que é! A gente vai revisar estrutura, estratégias para introdução, para argumentação, para conclusão, possibilidades de propostas de intervenção e, claro, conversar sobre alguns temas. Então, vem comigo, porque o primeiro tópico é características gerais de uma boa dissertação argumentativa. Vamos revisar? Vamos estudar? Simbora, então. Seguinte, primeiro conceito. Dissertar é, por meio da organização de palavras, frases e textos, apresentar ideias, desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados e fatos, apresentar ideias, desenvolver raciocínio. Você deve estar pensando, tá? E a opinião onde está? Pois bem, não existe só a dissertação argumentativa. Existe também a dissertação que apenas expõe fatos. A dita dissertação expositiva. E um erro bem comum dos alunos é, ao invés de produzirem textos dissertativos e argumentativos, acabarem escrevendo dissertações somente expositivas. Para que você não caia nesse erro, que é um erro que desconta muitos pontos da sua nota, tá? Você fica bem ligadinho nos exemplos que vem agora. Primeiro exemplo. Um trecho de um texto maior, beleza? Era uma dissertação acerca da temática aborto. Bora lá! O aborto consiste na interrupção de uma gestação em qualquer uma de suas fases. Em países como Holanda, é uma prática comum e de amparo legal. No Brasil, onde, anualmente, centenas de mulheres sofrem mutilações ou chegam a óbito em clínicas clandestinas, O aborto só é permitido legalmente em casos de estupro ou risco para a vida da mãe. Ponto. Primeiro, nos disse o que era aborto. Conceituou. Segundo, colocou como era em alguns países. Abordou como é no Brasil. Beleza! Até agora é só informações. Vamos seguir. Embora haja essas duas possibilidades de concessão, ainda existe uma forte polêmica moral e religiosa acerca do assunto, envolvendo, inclusive, a opinião pública. Existe uma polêmica. Ok, qual foi o posicionamento acerca do tema da polêmica aborto? Nenhum. Apenas apresentou fatos, que é algo que você não deve fazer no seu texto. Você vai trazer um fato ou outro, um dado, um exemplo? Até vai, mas vai para argumentar em prol de um posicionamento. E é um erro muito grave não ter posicionamento claro ou não ter argumentação, não ter opinião acerca dos fatos. É preciso emitir uma opinião acerca dos dados, exemplos e fatos. Tudo bem? Texto número 2. Vem comigo. Seguinte. O aborto é uma prática inaceitável, de banalização da vida e, por isso, deve continuar classificado como ilegal. Trata-se do assassinato de um ser inocente e indefeso, configurando, portanto, um crime. Pausa lá. Disse o que era o aborto, mas já inseriu, através da escolha vocabular, a sua opinião. Certo? Falou em inaceitável. Falou também que é um assassinato. Então, desde a escolha das palavras, insere-se uma opinião. Beleza? E vai continuar, tá, galera? A sociedade não pode permitir a aprovação de leis que tentem abalizar tão absurdo, sob a argumentação de preocupação com a saúde da mulher. E aí vem até uma solução para cuidar da saúde feminina a que aprovar normas que garantam, entre outras medidas, o planejamento familiar e não liberar o descarte da vida humana. Ponto. Não estou avaliando, tá, o nível da argumentação. Se foi bom, se foi ruim. Beleza? Isso faremos em aulas sobre argumentação. Eu só estou te mostrando que aqui, diferentemente do texto número 1, nós temos, sim, a emissão de uma opinião, de um ponto de vista, que vai ser inserido ao longo da exposição de fatos. Tudo bem? Está bem claro? Vamos para o tópico do banho, então? Gente, uma dúvida bem presente é a seguinte. Jô, você falou que tem que ter opinião, mas eu não posso colocar a linguagem em pessoal. A linguagem tem que ser em pessoal. Via de regra, terceira pessoa. Não adianta eu ir lá e riscar a todos. Eu penso que, eu acredito que, corto eu, corto eu, deixo escapar, acredito, acho, devo, quero. Ou seja, a desinência que marca a primeira pessoa. Não adianta. Você eliminou. Beleza. Mas como é que eu vou dar opinião e não colocar o eu? Seja explícita ou implicitamente. Deixa eu te dizer o seguinte. É muito possível. Até porque a opinião é um conteúdo. A linguagem é a forma como eu exponho o meu conteúdo. Vem comigo, então. Escuta só. Linguagem pessoal é diferente de conteúdo opinativo. Observe o meu exemplo. Quando eu digo, este é um livro. Isso é um fato. Este é um livro. Quando eu te digo, exemplo 2. Eu acredito que este livro é excelente. É opinião? É opinião. A linguagem foi pessoal ou foi impessoal? Pô, se eu fui pessoal, eu coloquei eu acredito. Por mais que eu tirasse o eu, acredito. Beleza. É opinião e a linguagem pessoal. Como é que eu mudo? Se tu disse que opinião é conteúdo, linguagem é forma. Observa comigo. Este é um livro. Fato. Este livro é excelente. Opa, é opinião ou é fato? É opinião. Na minha opinião ele é excelente. Eu não coloquei na minha opinião. Até porque vocês sabem que se eu estou falando, se eu estou dissertando, tudo é minha opinião. Quando eu digo, este livro é excelente, eu estou emitindo a minha opinião. Sem ter que necessariamente usar a linguagem pessoal. Eu estou colocando isso como uma verdade, como um fato. Então, quer dizer, desde a linguagem, eu já vou começando a defender o meu ponto de vista. Ok. Mais uma razão para você utilizar a linguagem impessoal. Beleza. Tudo bem. Próximo. Sentenças como essa. Devemos buscar soluções para diminuir a desigualdade social. Devemos. Opa. Tem uma pessoa aí nessa linguagem. Transparecer um dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós. Opa, nós. Nós devemos. Ah, mas a linguagem impessoal, ela não deve transparecer nenhuma dessas pessoas do discurso. O nós, primeira pessoa do plural, pode aparecer, afinal? Pode. Em se tratando do Enem, pode. Na verdade, eu vou até abrir um pouquinho mais as possibilidades. Sempre que nós dissertarmos, versarmos sobre questões humanísticas, há a possibilidade de trabalhar, sim, com a terceira pessoa do plural. Mas para outros vestibulares, isso nem sempre é bem visto. Então, prefira, claro, já treinar desde já com a terceira pessoa do singular, com a voz passiva, com o índice de determinação do sujeito, principalmente. Pensa-se, deve-se buscar soluções. Tá? Pode também. Mas, se eu falar que não é viável terceira pessoa do plural, estaria mentindo. No Enem, pode sim. Tudo bem? Seguidos. Três T's, rapidinho para você. Para concluir as características gerais. Sabe a diferença dos três T's? Tema, tese e título? Pois bem, primeiro tema. Bora lá. A prova vai te dar um tema. Ah, mas tema não é um assunto? Um assunto não é um tema? Não é. A diferença é entre tema e assunto. Se a prova diz assim, escreva sobre preconceito. Nossa, preconceito? Olha como isso é amplo. Posso falar do racial, posso falar do regional, posso falar do religioso, posso falar do linguístico. É muito amplo. Normalmente as provas não trabalham com algo tão genérico. É bem provável que junto com esse termo preconceito venha algo bem específico. É improvável, o contrário, que venha só isso aqui, ó. Notícias sobre uma famosa jornalista que sofreu ataques racistas. E você converse só sobre esse fato específico. Não. Sabe por quê? Porque tanto muito amplo quanto muito específico são assuntos, são referências genéricas. Para ser tema, é preciso ter um recorte. Se aparecesse ambos, tudo bem, porque daí nós teríamos qual era o tal do preconceito em questão. Por isso que você tem que ler desde a oração motivadora até os textos de apoio com muita atenção. Tudo bem? Sendo assim, poderia aparecer, aí é um tema, aí é um recorte. A persistência do racismo na sociedade brasileira. E isso é um tema. Podia ter um texto de apoio falando só sobre preconceito de uma forma geral. E o texto de apoio também falando sobre a tal da notícia, trazendo a tal da notícia. Beleza? Concluímos que o tema é um recorte, é um direcionamento que a banca te dá e que você deve seguir. Então o tema é a prova que te dá. Agora, a tese não é a prova que te dá não. A tese é o que você pensa acerca do tema que a banca te deu. É o que você vai defender. É o seu posicionamento. Tudo bem? Sendo assim, para aquele tema da persistência do racismo, continuando no mesmo exemplo, vamos supor que você construiu essa tese. Igualar as oportunidades dos brancos e dos negros ainda é um grande desafio. Poderia ser? Poderia ser. Aí, depois que você pensou na tese, você vai desenvolver com argumentos, vai concluir. Em alguns vestibulares, vai ter que colocar também, tchanã, o terceiro T. Qual é o que falta? Tito. O que é Tito? Tito é o nome do seu texto, é o RG do seu texto, certo? O título tem que ser uma síntese de tudo que você falou, um resumo. Só que sugestivo, atraente, interessante. Desperte a vontade de ler no leitor. Pergunta. No Enem, precisa de Tito? Não precisa. No Enem não é obrigatório. Coloca se quiser. Não vai ganhar mais ponto, não vai perder ponto por isso. Se quiser colocar, linha número 1, ou justaposto, ou seja, juntinho à margem, ou centralizado. Beleza? Mas lembre sempre, você vai perder uma das linhas. Observa no teu rascunho se você não vai precisar das 30 linhas para o texto completo. Ok? Combinado assim. Então, olha só. Para fechar um exemplo, para o tema persistência do racismo, para a tese igualar oportunidade de brancos e negros, eu pensei num título que dialoga com a tese. Igualdade. Uma difícil missão. Beleza? Tema, tese, título. Não vai colocar como título a repetição do tema. Não, por favor. Beleza? Vambora. Assim sendo, seguimos. Já sabe o que é uma dissertação argumentativa? Já sabe o que é linguagem e pessoal? Já sabe o que é tema, tese e título? Assim, chegou a hora de falar sobre a estrutura da dissertação, que é composta de introdução, argumento 1, argumento 2 ou argumento 3, cada qual no seu parágrafo, nem menos que 2, nem mais que 3, compondo o desenvolvimento e, claro, a conclusão. Como a gente já te sugeriu anteriormente, vai te sugerir nesse curso, colocar a intervenção aqui. Se coloca a intervenção aqui, expande um pouquinho isso. Mas, cada um desses itens vai ser realmente exposto, detalhado, em aulas específicas. Corre lá e segue comigo nesse curso. Um beijo e até a próxima!